A Ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sei que há de existir Um novo amanhã preparado pra mim Preparado pra mim A Ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixar Sei que há de existir O novo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me rendo Eu me rendo ao Seus pés És tudo o que eu preciso Pra viver Eu me lanço ao Seus Meus braços Onde encontro Meu refúgio Jesus Jesus Fez-me aqui Eu me rendo ao Seus pés Eu me rendo ao Seus